Então, o nosso segundo problema é o seguinte. Como nós poderíamos prever o próximo local, o próximo país, certo? Onde o coronavírus vai ter um surto, um negócio. Como vocês fariam isso? Eu quero que vocês tentem pensar. Um modelo, por exemplo, aconteceu recentemente agora, esses dias na Itália. Muita gente fala, não era esperado, não sei o que, tá, tá, tá. Será que eu conseguiria prever isso? Que tipos de dados, que tipo de análise vocês fariam para prever isso? É, escreve. Cinco minutos. Cinco minutos. O que é que vocês propuseram aí? Fala aí. Quem é que pode me dizer uma solução para isso? Você analisou a densidade, né? É uma forma. Oi. Oi. É, foi uma relação à possibilidade com o sistema de salvação de pais tributos de que tiveram no Spotify. É, por exemplo, é, por exemplo, é, por exemplo, é, por exemplo, é o Brasil, é o Brasil e o Brasil e o Brasil de dois países. Isso é interessante, até para criar modelos, né? Ah, é tudo no mesmo grupo, né? Então, isso é realmente uma solução interessante. Eu não tinha pensado nessa, eu vou mostrar uma outra aqui, mas é uma solução interessante. E muita gente trabalha com isso, né? Você pegar registros ou comportamentos históricos, depois a gente pode ver alguns contextos em que se faz exatamente isso. O que mais? Oi. Legal isso também. Você vai caracterizar um conjunto de fíteis e tentar encontrar padrões, para você ver se aqueles padrões, eles são suficientes para predizer que em um outro lugar vai ter um comportamento igual. Fala. Legal, isso também. Tem várias hipóteses aí de que talvez o vírus tenha comportamentos diferentes, em lugares diferentes, em climas diferentes. Isso é uma hipótese, né? Mas você pode realmente, eu acho que... E é uma coisa que não sei se já estão fazendo, mas deveriam estar fazendo, né? É avaliar dados massivos para ver o quanto isso é fato, né? Porque a gente tem visto o comportamento. Será que ele se deve só à rede? Ou ao contágio, certo? Então, na verdade, esse problema é uma provocação para vocês para falar de um modelo que algumas pessoas ainda não conhecem e que a gente vai tratar aqui. Primeiro, por que a gente precisaria de ciência dos dados para isso? Essa é a pergunta. Porque no outro a gente falou, ah, o volume de dados é grande. Aqui a gente também poderia falar, mas tem mais algumas coisas. Fala. Por que você conhece ainda o funcionamento do conhecimento? Não, não. Eu não estou entendendo por que fazer pesquisas no negócio. Estou falando por que ciência dos dados especificamente? Fala. É, é o famoso data driver, né? Você tentar pegar dos dados e você puxar. Sim, isso é uma das coisas. Eu vou mostrar mais uma coisa aqui, e por isso que eu escolhi o segundo problema. Quem sabe me dizer o que é emergência? O comportamento emergente. Já ouviram falar disso? Não. O que é um comportamento emergente? Alguém consegue imaginar? Não? Hã? Não tem a ver com padrões necessariamente. Hã? É o que surge e... A gente chama de comportamento emergente quando eu não consigo explicar o todo olhando só uma parte. Certo? Então, isso é muito comum, por exemplo, você fala assim, um bando de pássaros, certo? Será que se eu passar minha vida estudando só um pássaro, sozinho ele, eu vou conseguir explicar o comportamento de um bando de pássaros? Nunca. Tá certo? Tem vários fenômenos da natureza que eles só podem ser explicados quando você bota tudo junto e você analisa a interação das partes, porque ele se chama emergente, porque o comportamento surge na hora que há interação. Aí emerge um comportamento que você não via na parte. E o que isso tem a ver com a história do coronavírus? O coronavírus, ele é um típico comportamento emergente. Por que emergente? Por quê? Que elemento você vai usar para explicar isso? Tá certo? É um monte de coisa interagindo e emerge esse negócio, e o negócio vai espalhando para cá, vai espalhando para lá e vai fazendo isso aí. Mas é claro que por isso, a gente não vai desistir de fazer a nossa análise. Tá certo? Que dados que a gente está pensando se a gente quisesse pensar nisso como um comportamento emergente? Tá certo? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual é o fenômeno fundamental quando eu falo de prever qual é o próximo país que vai ter uma crise do coronavírus? Qual é o elemento fundamental que eu estou estudando? Contaminação ou contágio. Então eu estou olhando o contágio, é isso que eu estou olhando. Tá certo? O contágio é um fenômeno. Ele é um fenômeno emergente? Será que eu posso pensar ele como um fenômeno emergente? Essa é uma pergunta que não é trivial, que foi feita por pesquisadores por muitos anos. Na verdade o contágio ele é um fenômeno de rede. Tá certo? Por quê? Porque quem eu vou contaminar depende das minhas conexões, depende de onde eu dou aula, depende de onde eu vou fazer compra, depende de não sei quem, dos meus amigos. Ele é um fenômeno de rede. É possível olhar um indivíduo desse, explicar esse cara, olhar ele, tá certo? E dizer como é que um contágio vai acontecer? Não. É conseguir eu pegar cada um separadamente, descrever cada um separadamente e saber como vai acontecer? Ele só nasce se eu conseguir olhar a topologia da rede. Tá certo? Então, eu poderia por exemplo olhar, e alguém sugeriu aqui, a topologia da rede de conexões que acontece entre os países, sei lá, pode ser aérea, pode ser... Olhar a topologia da rede me ajuda a identificar coisas. Tem como analisar os dados assim? Sim. Essa é uma área que tem crescido muito. Eu vou falar muito rápido sobre ela, depois a gente vai aprofundar. Oi. Ah, se não. Então, a ideia é que a gente pode modelar o mundo como redes. Certo? Muitas coisas. Não é a solução para todos os problemas, tá certo? Mas tem muitos problemas interessantes que você pode modelar como redes. Tá certo? E uma pergunta que se fez com muitos anos é, quando eu modelo um fenômeno como uma rede? Tá certo? A rede, eu não estou falando as partes, a rede em si, pode me dizer alguma coisa? Há alguma informação importante que eu possa extrair da rede para eu fazer inferências? Tá certo? Então, houve vários estudos que tentaram fazer o seguinte. Vamos imaginar que eu quisesse, por exemplo, analisar a chance de alguém fazer amizade com alguém. Tá certo? Amizade com alguém. Então, aí a pergunta fundamental é, será que olhando só a pessoa, as características daquela pessoa, não sei o que, não é? Tipo, vou lá, me descrevo, eu sou assim, eu gosto disso, pererê, pará, não sei o que, tá lá. Aí a outra pessoa, as características da outra pessoa, não é lá. Tem como você dizer, esses dois caras vão ser amigos? Aí, essa pergunta é importante, por quê? Por exemplo, teve gente que fez modelos assim. Eu vou pegar um conjunto de nós, tá certo? E eu vou, aleatoriamente, espalhar conexões entre esses nós. Vamos chamar aleatoriamente, tá certo? É como sendo, é... Eu pegar dois nós, quaisquer, e dizer, esse cara é amigo desse. E vou fazer... Certo? Bom, o que vai acontecer com o resultado disso? Tá? E a gente vai ver isso em estatística, né? A gente vai ter uma distribuição normal, tá certo? Uma distribuição normal. Se eu for olhar quantas amizades cada nó tem, eu vou ter uma distribuição normal. Eu vou ter uma galera ali no meio, que mais ou menos tá... Que tem mais ou menos o mesmo grupo de distribuições, tá certo? Número de amizades. E eu vou ter as caudas aqui de uns pequenos que vão ter poucas amizades, e uns que vão ter muitas, mas que estão fazendo o famoso sino, ó. Tá? Bom, mas na verdade, se você pegar muitas redes que existem no mundo, elas não são assim. Por exemplo, elas formam o que a gente chama de módulos, tá certo? Que isso não é característico de uma distribuição normal, tá certo? Por quê? Porque há grupos que têm muitas conexões entre eles, e têm menos com outros grupos. E eles começaram a analisar vários outros aspectos. Por exemplo, olha essa rede. Essa é uma rede real, tá certo? É uma rede que um conhecido me cedeu, que é uma rede que você usa um plugin no Facebook. Ele pega a sua rede de amizades, tá certo? E ele monta esse gráfico sem olhar os dados, só olhando os nós e as conexões. E ele montou os clusters ali, tá vendo? E aí depois ele foi olhar o resultado e viu que aquilo correspondia a contextos. Ah, aquele grupo ali é o pessoal da Unicamp, aquele grupo ali é o pessoal que eu faço esporte. Aquele grupo... Isso significa o quê? Só olhando a topologia da rede. Isso é o que eu chamo de topologia, como as coisas se conectam, eu consigo concluir coisas. Tá certo? E olhem essa topologia, tá vendo? Por exemplo, vamos supor... Eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês me respondam só olhando a topologia, tá certo? Só olhando a topologia, bom. Suponha que eu tive... Ai! Suponha que eu tive infestação de coronavírus em três desses nós. Vamos imaginar que esses nós são localizações geográficas. Em três nós, nesse canto esquerdo, tá certo? Três nós, tá? E eu digo pra vocês o seguinte. Vocês vão escolher dois nós pra fazer um investimento massivo, 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 tá certo? Pra impedir que haja contágio naqueles dois nós. Tá certo? Você só tem dinheiro pra dois. Mas vai ser massivo, ali não vai passar gente com coronavírus. Não vai. Certo? Bom, quais os nós que vocês escolhem? Aqueles dois que estão aqui? Esse e esse. Hã? Esse e esse. O nó é esse careta aqui. Um ponto nesse. Uma lesta. Quais vocês escolhem? Esse. Esse? Hã? O tamanho do nó é o número de conexões. É... o tamanho do nó... Não sei se é o número de conexões ou se tem a ver com centralidades. Outras coisas que eu vou falar aqui, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas vocês estão vendo que esses dois nós são promissores. Esse aqui é bem promissor e esse aqui é bem promissor. Não é perfeito, né? Não tem nó perfeito. Mas ele é promissor por quê? Porque ele divide duas comunidades. Esse tipo de estrutura ou topologia que ele chama, tem um nome. Tá certo? E eu consigo rodar algoritmos para identificar esses caras. Tá certo? E isso que eu estou falando de doença, a gente usa em várias outras coisas em ciências usadas. Algumas boas, algumas ruins. Tá certo? Por exemplo, eu quero fazer uma difusão de uma ideia numa rede social. Aonde eu devo investir na rede social para que a ADS difume? Tá certo? E aí, nas redes, a gente tem muitas coisas interessantes. A gente tem a questão de predição de links, por exemplo. Tá certo? Por exemplo, quem... Que a pergunta é quem esse cara vai fazer amizade, né? Que seria, eu poderia dizer, quem esse cara vai contaminar. Eu poderia analisar algumas coisas assim, né? E aí, tem várias demonstrações que mostram que a topologia de rede, ela influencia na decisão de quem esse cara vai fazer amizade, por exemplo. Tá certo? Enfim, eu não vou entrar em detalhes. Tem várias coisas que a gente vê nessa área. Mas essa é uma área que tem sido, crescido tanto e tem trazido tantos resultados que ela ganha um nome, sabe? A gente chama de redes complexas, esse tipo de rede. Nem toda rede é complexa. Depois eu vou explicar o que é. Mas que o que tem se estudado muito é que se você conseguir entender que a topologia da rede pode ajudar você a concluir coisas, certo? Independente do problema, você pode pegar uma solução que você usou num problema e adotar no outro. Tá certo? Então, você diz assim, olha, será que eu posso pegar um problema de redes que eu usei pra difusão de um fenômeno X e posso tentar usar pra uma difusão de um vírus? Geralmente não é exatamente a mesma coisa. Os caras têm provado que tem diferenças, tá certo? Mas pode. Inclusive, tem vários estudos em redes que é o que a gente chama de difusão. Que é como você espalha, contaminação, alguns chamam de contaminação. Como alguma coisa se espalha na rede, tá certo? Entenderam? Dúvidas? Não? Então, esse aqui não dividi bem lá no negócio, porque até eu tive dificuldade de dividir nas etapas lá, né? Porque no fundo, como eu peguei um problema hipotético, eu não mostrei pra vocês, por exemplo, sobre como preparar os dados. Depois eu vou mostrar um exemplo concreto, que é esse aqui, que é muito interessante, que mostra como eles prepararam esses dados, onde eles fizeram análises de interações entre drogas também, usando o modelo de rede. Aí é uma forma interessante de você ver... Não é nem interação entre drogas, tá certo? Depois eu explico melhor. Agora, é uma rede de drogas baseada num padrão de interação. E aí, por exemplo, órgãos que elas alcançam, quais são as drogas que alcançam os mesmos órgãos e assim por diante. E esses estudos, eles são interessantes porque eles mostram... Na verdade, não é o do drug, eu queria mostrar um outro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, que é o da... tem um da doença. Ah, não vou achar ele, mas tem um que é da doença, que é muito interessante porque mostra como eles prepararam os dados, né? E na preparação dos dados tem aquilo que você falou. Eles pegaram artigos científicos e viram co-referência nos artigos e construíram uma rede a partir disso. Então tem a parte de... E também a parte de processamento, se a gente voltar aqui pro pipeline, né? Aquele pipeline central, a gente fala dos dados, né? A preparação, ela tem toda uma coisa que geralmente os dados não estão originalmente em rede, né? E aí a gente precisa conectar esses dados, construir as redes, né? E na parte de técnicas, a gente vai ver que tem... Tá nascendo um conjunto de técnicas específicas e sistemas específicos pra lidar com isso. Tá certo? Gente, legal? Agora a gente vai falar do exercício... Ah, eu não coloquei, você vai perguntar... Então, eu vou pedir pro grego...